Rrrrr, misturado e trajadão, esse é o Hugo da colina apertando em balão Quer pra montar o quadrado, quer pra murchar alemão E suspender o blindado, papo de troca de gira Os amigos pegam a firme, do Viet, a luneta Tá buscando no limite, pão, bota a cara na reta Que tu vê o tempo fechado, tu vai escutar o barulhão Do fuzil do Meloda, viu, aqui o AK tá no óleo G3AR e granada, quero ver tu sustentar A primeira barricada, cravi com AK de latão Não conta munição, questão de honra é deitar, alemão no rajadão Cocão e o mano RD, bota bala pra comer Nas becada do Viet, tu vai contra o LC, valeu mano caiquim Bota as meta pra fluir, zubu bota pra fuder Junto com o meu mano é Jim, passou com a disposição O menor tá preparado, junto com o mano 2B Pra caçar três com o safado, nóis ritmo a maior Nóis daí sem recuar, se botar cara na roça, vai ver a bala voar Avisa lá, essa é a tropa do paizão A primeira barricada, essa é a comissão de frente Do Bravi, do Boiabada, bota a cara no Viet Com os amigos largam o dedo, até o fim Nóis é Rogério, nóis é comando Ó, essa é a tropa do paizão A primeira barricada, essa é a comissão de frente Do Bravi, do Boiabada, bota a cara no Viet Com os amigos largam o dedo, até o fim Nóis é Rogério, nóis é comando vermelho Até o fim, nóis é Rogério, nóis é comando vermelho Do Bravi, do Boiabada, bota a cara no Viet